Meus amigos, eu literalmente acabei de acordar, mano, são exatamente 10 horas, eu não sei porque eu dormi tão tarde, mas tamo aqui jogando Stumble Guys, cara Eu tô aqui com a skin do Mr. Stumble, sim, cara, tô jogando com as skins dos noobs aqui Pé, eu vou ganhar muita, mas muita partida mesmo, cês vão ver, cara, eu vou honrar essa skin e todo mundo vai achar que eu sou próbado depois disso Bora, meus amigos, vamos, filhão, primeiro lugar, mano, tamo junto, cara E olha só pra segunda partidinha, véi, Flo Flip, cara, meu amigo do céu, Flo Flipzinho eu gosto, mano, só não gosto quando fica parado aqui, véi Esse negócio tá difícil, mano, bora que bora, filhão Ó, já vamos usar uma rasteirinha aqui, ó, ih, não foi, mano, escolhi o caminho errado, cara, nossa Eu vou ficar pra trás, mano, vou ter que esperar o negócio, opa, caramba, o povo foi humilde, velho, eles liberaram a passagem pra nós Tamo junto, povo, tamo junto demais, meus amigos Bora que bora que dá pra classificar, véi, são oito vagas, eu acho que dá, meus amigos Cês confiam em mim, meus amigos, cês confiam, cara, cês confiam, aê, véi Conseguimos ultrapassar muita gente aqui nessa ultrapassagem, eu não sei como é que fala, mas tudo bem, cara Bora, meus amigos, que dá, cara, bora que dá, mano, vamos vir por aqui, o carinha já se enrolou ali também E perfeito, mano, vamos conseguir classificar, meus amigos, bora, meu filho, aê, véi Conseguimos classificar aqui em quarto lugar ainda, perfeito demais, tamo junto, cara E olha pra final que é, cara, Canon Climb Eu não sei se eu vou me garantir nessa daqui, meus amigos, eu realmente não faço a mínima ideia se eu vou conseguir Mas, mano, eu vou tentar, cara, eu vou tentar, porque eu já tô aqui numa posição muito boa O cara usou rasteira, eu nem sabia que ele tinha Mano, aí foi F total, cara, nossa Tudo bem, eu tô numa posição até que legal, se ele se enrolar, mano, eu consigo ultrapassar ele Mas só se ele se enrolar mesmo, opa, aqui vai dar pra utilizar a rasteira Mano, eu acho que pode dar certo, cara Eu acho que realmente pode dar certo aqui Mas, mano, tem que tomar muito cuidado Opa, mano, talvez dê, meus amigos Talvez dê, deu, cara Nossa, ele tava na minha cola, véi Literalmente na minha cola mesmo Mas a gente conseguiu recuperar E tamo junto, mano, uma vitória aí pra conta Mano, a primeirinha do dia E eu consegui classificar, se é lixo E ver o Tilefall de novo Mas, mano, a gente só vê esse mapa, cara, não é possível Eu vou ser eliminado aqui ainda, eu tô sentindo, cara Mas, amigos, eu sou a pessoa que desceu agora, mano Vocês tão vendo minha skin, não? Vocês tão vendo meus efeitos de vitória, não, mano? Eu sou alguém que iniciou agora, meus amigos Vocês têm que ser humilde comigo, véi Eu... Ai, ai, tá, mano Desumildade aí, meus amigos Nossa, mano, não gostei, cara Não gostei Eu vou ser desclassificado, cara Nossa, mano Mancada quem fez isso comigo, viu, cara? Mancadíssimo Eu vou classificar? Não vou, véi Faltou um A pessoa pode nem mais ser um skin normal, véi O povo vê a minha skin e me foca, homem Só porque eu achei que eu sou o mais brabo de todos, né? Mentira, véi Eles vêem a skin e não acham nada, tá ligado? Eles só querem mesmo dar uma rasteira no povo Esse aqui eu não sei, véi Como é que funciona aqui no Istanbul, guys Mas, menino Bora, meus amigos Eita, levei só uma, cara Ah, mano Nunca mais passo por essa, mano Eu sempre passo por essa agora, na moral É muita gente ali, véi Tu sempre se atrapalha, cara Não, meus amigos Me desculpem, véi Mas eu nunca mais passo por lá, cara Nunca mais mesmo E toma essa rasteira aí também, meu filho Nossa, ele se enrolou todo Ele ainda classificou Toma aí um soquinho Ô, como assim não pegou esse soco? Mas, menino Tem algo de errado aí, Istanbul Olha o que eu tô falando Não, três vezes seguido Esse jogo tá querendo dizer alguma coisa Não é possível, cara Três vezes seguido esse mapa, véi Mano, não faz nem sentido, cara Só pega isso, é? Mas, menino Tem outro mapa, não, jogo? Tem outro mapa, não? Mas, menino E daí, pessoal Não vão descobrir o caminho, não? Oh, olha Olha, humilde Humilde, véi Humilde demais, cara Vai, mano Nós temos que descobrir o Proto Perfeito, meus amigos Perfeito, cara Tamo junto Conseguir classificar Não é possível, cara Só vem esse mapa Pra final vai ter É o que eu tô falando Eita Pra final last tempo, cara Eita, meus amigos Bora, bora Corra até a chegada Nesse mapinha É a pior coisa que tem, meus amigos E eu nasci no pior spawn desse mapa Mas eu vou tentar recuperar com rasteira, cara Eu vou aproveitar que o povo não tem rasteira Pra usar também Ih, esse carinha tem, mano Tem que tomar cuidado com ele, cara Mas eu vou Eu vou, mano Eu vou, véi Ele não pode me socar Não pode me dar rasteira aqui Tem que tomar muito cuidado, cara Aqui ele vai usar uma rasteirinha Que eu tô ligado Eu já tô ligado nos spots Que o povo usa, tá ligado Aqui, mano Aqui ele vai usar também, mano Mas eu vou usar primeiro Ah, nem tava achando o que, véi Ó, por aqui Ah, não, cara Ele teve muita sorte, véi Na moral, mereceu Aquele cara tava na posição certinha pra vitória, mano Literalmente no time certinho Mas tudo bem Porque aqui nesse raid A gente vai passar por cima, mano Eu vou ser um dos primeiros a classificar Ah, o povo me empurrou, véi O povo literalmente me empurrou aqui, cara Nossa, mano Por que que o povo não vai pelo meio? Só assim todo mundo passa, véi Parece que é difícil fazer essa bolinha, mano Mas, menino Agora eu tô muito atrás, véi Se eu conseguir classificar isso daqui Vai ser um milagre, véi Ah, menino Bora, meus amigos Bora Capando por essa bola daqui Vamos por essa parte Tranquilo Perfeito, véi Conseguimos, cara Vamos classificar, meus amigos Bora, filhão Isso, meus amigos Isso, filho Tamo junto Até passeio da linha de chegada Tamo junto demais Ah, não 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 Você tá de zoeira, né Cara, quarta vez, véi Quarta vez Mano, o que que tá acontecendo com esse jogo? Não é possível que só tem esse mapa, estambulgais Você não me dá outro mapa, véi Como que isso é possível? Só tem esse mapa daqui, cara Não faz nem sentido Meu Deus Me dá outro mapa Outro mapa melhor, tá ligado? Esse daqui não tem como, meus amigos Não tem como não, cara Que isso, mano Mas bora Bora, meus amigos Cobre os caminhos aí pra nós Tamo junto Carinha caiu ali do nada Nossa, tadinho dele, mano Mas tamo junto Conseguimos classificar Caramba, é Quarta vez nesse negócio Meu Deus Eita, meus amigos Jungle Roll Pra finalzinha, cara Jungle Roll pra finalzinha é bom Depende do spawn E eu tô no melhor spawn do jogo Mas menina Aí eu vi vantagem, meus amigos Se eu não errar nada aqui Com toda certeza eu ganho, cara Posso que ninguém me atrapalhar com a rasteira Ou algo do tipo Mas bora que bora, meus amigos Bora que bora Que isso daqui já tá decidido Vou ganhar a minha vitóriazinha Pra ficar bonita em vida E tamo junto, véi E nossa, mano Tem um carinha com rasteira aqui, hein Tem que tomar cuidado Eita, eu errei essa rasteira, mano Eu errei essa rasteira Mas eu não vou errar mais não, meus amigos Eu não vou mais errar nunca A rasteira aqui desse cara, mano Mano, menina Sai daqui, meu filho Sai daqui, meu amigo Bora que bora, meus amigos Bora classificar, meu filho Ah, meu amigo Falou, véi Aê, véi Clarifiquei E agora é a hora, mano Jungle roll, cara Jungle rollzinha aqui Pra ficar bonito, tá ligado Bora que bora Tá sendo pior spawn de jogo? Praticamente, tá ligado Quase no pior, vai Vai tá ótimo, mano Mesmo assim Até porque é pouquinho Meu Deus do céu, véi Tem muita gente aqui, cara Não vai dar pra ultrapassar isso daqui, meus amigos E eu também vou perder o time Que isso, véi Eu fui por cima, mano Do negócio Gente, mas menina Aí sim eu me vantagem Vamos passar por aqui, meus amigos Não importa fazer mais aquela burlinha, não Até porque não vai dar certo Vamos vir pra aqui Ah, eu pulei sem querer Eu dei o dash, quer dizer, cara Era só pra eu pular ali Não era pra dar dash, não, mano Será que dá tempo pegar isso? Não dá, né, véi Eu fui antes, mano Ou melhor, eu fui depois, cara Mas tudo bem, meus amigos Bora, véi Vai dar, mano Vai dar Confia Olha o que eu tô falando, meus amigos Olha o que eu tô falando Eu vou conseguir passar esse negócio, meus amigos Vai brincando, fi Tamo junto, mano Qualifiquei aqui Em quinto lugar, eu acho Mas tamo junto Consegui, cara E olha só, mano Pra essa segunda partida Laser Tracer Caramba, mano Mas isso daqui vai ser perfeito Meus amigos Vai levar um soquinho no povo, véi Dá skin do noob, meus amigos Vão levar um soquinho Aí, vocês estão preparados, mano Pra levar soco? Carinha da rasteira Sai daqui, esqueleto Sai daqui, meu filho Você tentou me dar uma rasteira Que eu vi Não pense não, meu filho Mas menino Tome aí uma rasteirinha Pra vocês, mas menino Oxente, véi Vai ficar com esse negócio de rasteira Negócio mó ruim Tome Ai, quase que pega, véi No povinho, mano My god Tome Ai, não foi ainda Não tava pronto, cara Essa vai Eita, não foi também, cara Eu tenho que aprender Mais esse soquinho, véi O povo sempre sai Dos meus socos Mas menino Nossa, tem muita gente aqui Pra ser qualificada ainda Toma, ninjinha Toma, véi Toma esse soquinho aí Pra você, meu filho Toma outra aí Pra você, meu filho Ah, moleque Conte, véi Tome, ninjinha Nossa, eu tô focando ele muito Ele foi desclassificado Coitado, cara Na moral, mano Eu sou muito ruim, véi Na moral, eu sou muito mal, cara O Fernanda é agora Meu Deus do céu, cara Nasci no spawn até que da hora Bora que bora, meus amigos Que talvez dê pra ganhar essa daqui, meus amigos Eu não sei se vai dar pra ganhar Porque eu não sei E o ninja tá vivo Caramba, véi O ninja tá vivo É o ninja mesmo, meu amigo Saiu logo de Naruto Mas menino Rabíssimo demais, mano Bora, meus amigos Bora que dá tempo, mano Bora vir por aqui Trunks, perfeito Peguei o time certinho da rasteira Eu acho que dá pra vir por aqui Não deu, cara Não deu pra vir por aqui Ah, não Mancada, véi Eu deveria ter esperado, véi Tamo junto, Leon Jogou bem, mano Eita Canon Climb agora, cara Mano Canon Climb nas primeiras é bom, cara É bom Só não é bom na final Que aí fica complicado Mas tudo bem, meus amigos Bora Bora Vamos vir por aqui, perfeito Vamos tentar dar uma rasteira Pô, bora, meus amigos Que isso? Dei duas puladas ali, mano Desnecessariamente desnecessário Mas tudo bem, beleza Bora vir por aqui, perfeito Dar uns pulinhas aqui Vai brincando Ó a rasteirinha desse carinha Ó a rasteirinha Ui, quase pega, véi Ele ainda caiu Ah, moleque Ó, a gente vai passar Eu não, meu filho Essa daqui já é minha, filhão Primeiro lugar Bora dar um soquinho a alguém? Bora Uh, saiu do meu soco Mas tamo junto, cara Califiquei E olha agora, véi Super slide, cara Mano, super slidezinho Oi, de boa, cara Vou ir tranquilo na minha Com mais a skin de noob aqui Não tô nem aí, véi O povo vai achar que o noob sabe jogar Tá ligado? Nossa, mano Peguei uma posição muito boa Pô, e vou utilizar a rasteira No povo também, mano Oxe, você desumiu Quê? Não funcionou o meu pulo Ah, não, cara Não funcionou, véi Eu achava que eu teria pulado Daquela forma Mas não foi, véi Homem Mas tudo bem, meus amigos Porque a gente tá bem, mano Eu errei aquela bolinha Eu admito Mas tudo bem Porque foi por uma coisa necessária, mano Foi pra eu ganhar Se eu tivesse acertado aquela bolinha Eu provavelmente não iria acertar aqui, mano Olha o que eu tô falando, véi Eu prevejo as coisas E olha, tome aí Chega aí primeiro aí pra vocês Chega aí primeiro aqui pra vocês Meus amigos Bora, meu filho Bora, filhão E olha só o que temos pra final, cara Honeydrop, cara Nossa, eu amo demais esse mapa Eu vou jogar muito bem com a skin, cara Olha essa skin, mano Meu Deus do céu A skin maravilhosa do Istanbul Por que o povo corre atrás de outra skin Se tem essa daqui, meu amigo Eu nunca precisaria de outra skin, véi O que é a skin especial Comparado a essa daqui, tá ligado? Nossa, o carinha tá indo pra lá Opa, meu filho Pode ficar aí Eu fico aqui agora, ó Ei, bicho Ei, essa bolinha aqui é massa Mano Não Mano Não é massa não Relaxa, meus amigos Não usa não Caramba, véi Eu fui tentar fazer isso Se liga, cara Eu fui tentar fazer isso Pra economizar tempo do bloco Só que eu errei o time, cara Meu Deus do céu, mano Eu nunca mais faço isso na minha vida Não quero mais arriscar perder E por que que esse cara tá desesperado, mano? Amigo, os blocos não vão sumir do nada, não, mano É só ficar com essa... Mano O cara tá tirando todo o chão, véi Mano Para de tirar o chão daqui, cara Seja econômico, meu filho Porque senão a gente cai, véi Eita Vamos vir por aqui, beleza Vamos vir por essa área Trunks Nossa, meu Deus do céu Tem muita gente querendo utilizar os blocos aqui, mano Mas menino E eu tô ligado que tem gente lá em cima, véi A gente precisa muito economizar esses blocos, cara Vocês não tem noção, meus amigos A gente tem que economizar isso daqui Agora eu venho por essa área Perfeito Ok Por aqui também Foi o esqueletinho aqui Cara, o esqueletinho quer me pegar no soco? Ha Vai pegar não, filhão Não vai pegar não Eu vou cair, véi Por causa disso, mano Meu Deus do céu, véi Infelizmente eu não consegui Mas foi quase O esqueletinho quer me pegar no soco?